Nos últimos capítulos de One Punch Man a gente teve a conclusão da luta entre o Saitama e o Garou Nessa batalha teve de absolutamente tudo Eles até mesmo saíram pro espaço, destruíram praticamente toda uma lua E ainda por cima voltaram no tempo Pra falar a verdade só o Saitama voltou E no momento em que ele voltou ele conseguiu derrotar o Garou do passado com apenas um soco Isso porque o Saitama acabou ficando ainda mais poderoso ao decorrer da sua luta com o Garou E quando ele voltou ao passado ele pôde derrotar o seu oponente com apenas um golpe Que não tinha evoluído durante a batalha que eles dois tiveram E apesar do Garou aqui ser derrotado e não conseguir a consciência daquele seu outro eu Que estava em outra linha temporal O Garou acabou recebendo pelo menos a vontade daquele seu outro eu E por isso ele não queria mais lutar Com isso vários heróis que estavam furiosos naquele local começou a agredir o Garou E o Garou podendo ainda se defender não fez absolutamente nada Justamente por causa dessa vontade do seu eu de outra linha temporal E no momento em que ele ia ser morto aquele seu amiguinho acabou o protegendo E isso deu a oportunidade do Garou ao menos fugir daquele local As pessoas que estavam lá ficaram em crédulas furiosas Mas o Saitama acha que ele não vai fazer mais nada de errado A questão aqui é que pra onde foi o Garou? Será que ele vai aparecer novamente? É isso que eu vou resolver no vídeo de hoje E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer mais um conteúdo muito bacana E sabe o que é mais bacana do que esse conteúdo? A sua inscrição, pô! Se inscreve aqui porque isso me ajuda e me ajuda demais É lógico, com a sua inscrição o canal vai crescer cada vez mais, beleza? Dito isso, vamos ao conteúdo E bom, pra quem não sabe, tem uma webcomic que é o que o mangá se inspira Ele se inspira na webcomic, faz algumas diferenças na história Mas no CERN ele acaba seguindo muita coisa que tá lá escrito na obra original Então o que eu vou dizer aqui é o que aconteceu lá na webcomic E provavelmente vai acontecer também no mangá E a má notícia disso tudo é que a gente vai ficar muito tempo sem ver o Garou Se eles adaptarem da mesma forma que foi adaptado na webcomic Porque lá eles demoraram realmente muitos anos pra aparecer novamente o Garou E aqui a gente começa vendo o King O King acaba se confessando, falando que ele não é muito bom, que ele é fraco E que por isso ele quer ajudar as pessoas Então ele vai atrás de Dojos tentando conseguir aprender a lutar finalmente Porém o Silver Fang que acaba ouvindo toda essa história não acredita muito Afinal todo mundo acredita que o King é o ser humano mais poderoso de todos Então aqui vem o King numa saga de procurar algum Dojo que acredite nele Pra que ele aprenda artes marciais E ele vai de Dojo em Dojo, não consegue aprender em nenhum E na última tentativa ele acaba encontrando esse lugar que está bem acabadaço E dentro dele tem um mestre Um mestre que aparentemente ficou meditando até a morte Numa coisa que parece uma mumificação E de cara o King viu que aquilo não era pra ele Mas ao sair do local ele acaba encontrando alguém meditando na cachoeira E esse é finalmente o Garou O Garou parece estar seguindo um caminho parecido com o King Ele está lá meditando, procurando tentar entender qual é o seu propósito Tentar entender a sua nova vida Os dois estavam tentando melhorar E aqui está o Garou meditando embaixo de uma cachoeira Algo bem clássico E agora vem outra má notícia Porque depois disso a gente vai ficar ainda mais tempo sem ver o Garou Aí vai mais um ano sem ver o Garou Mais 20 capítulos E a gente só vai ver o Garou novamente trabalhando como uma pessoa normal Aqui ele está numa empresa de distribuição E a gente só vê o Garou porque ele acabou sendo descoberto pelos New Heroes Que acabam utilizando uma tecnologia pra acabar achando o Garou E por isso os New Heroes vão atrás do Garou Tentam disparar dados tranquilizantes O Garou pega facilmente E acaba se defendendo ali dos New Heroes básicos Dos coadjuvantes mesmo Porém aparece aqui o líder daqueles New Heroes Que é o Suryu Ele está ainda mais forte porque ele está trajado com uma nova tecnologia E ele desafia o Garou a uma batalha E os dois começam a batalhar Porém com uma diferença muito gritante aqui do Garou que a gente conhecia antes O Garou não está revidando Ele só está se defendendo quando o Suryu está atacando É algo completamente diferente do que a gente viu até agora do Garou E pra piorar o Garou está tentando conter os danos Enquanto o Suryu está lá jogando o caminhão por exemplo pra cima do Garou E ele fica furioso o Garou no momento em que o Suryu acaba destruindo o caminhão que fazia parte lá da empresa A gente vê uma mudança então drástica aqui do Garou que a gente conhecia antes pro Garou de agora A luta continua bem frenética O Suryu consegue dar vários golpes no Garou Mas ele aparentemente não sofreu tantos danos assim O Garou é realmente muito resistente Enquanto isso o traje do Suryu começou a dar defeitos E antes que essa luta chegasse a um final assim decisivo Chegou o dono da firma e ficou lá indignado de ver o seu caminhão completamente destruído Com isso o Garou que viu o estrago todo feito Acaba saindo andando E o Suryu deixa ele fazer isso porque ele reparou também que fez merda né E também o seu traje já estava estragado E de certa forma o Suryu acabou ganhando um certo respeito pelo Garou também Não foi dito no webcomic mas pelo seu olhar eu interpretei dessa forma Depois disso a gente não vê mais o Garou e aqui vai mais um bom tempo porque o webcomic está em hiato Então talvez a gente não veja o Garou aqui por muito mais tempo Mas a minha expectativa é que ele acabe se tornando aí novamente o aluno do Silver Fang Porque eu acredito que ele não venha ter uma vida normal assim Como um trabalhador, como um entregador Para o resto da sua vida Eu acho que ele tem um talento de lutar e ele provavelmente vai utilizar isso para alguma coisa Então eu acredito que no futuro ele venha aparecer se juntar ao Silver Fang Ou coisa do tipo Mas até o momento ele não apareceu Tem mais de um ano isso E provavelmente vai demorar um pouquinho ainda para ele aparecer novamente Sendo essas as ações que eu aposto que ninguém esperava do Garou Depois dessa batalha frenética que eles foram até mesmo ao espaço E bom galera era isso que eu tinha para mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado E deixam aqui nos comentários Você acha que o Garou vai acabar se juntando ali aos heróis Ou a um grupo de anti-heróis Porque os heróis estão um pouco diferentes na webcomic Digam aqui nos comentários a sua opinião Beleza? No mais eu vou ficando por aqui Também estou deixando meu último vídeo Que é um ótimo vídeo Clica aqui caso você não tenha visto E nós nos vemos no próximo conteúdo Até mais